A Jovem Pan volta a Nova Iorque por imagens, repórter Daniel Leão. Você, Daniel. 8h48 aí no Brasil, aqui em Nova Iorque, uma hora a menos em relação ao horário brasileiro. Olha, Tiago, aqui está ocorrendo o Brazilian Investment Forum, esse fórum que está reunindo diversos empresários, banqueiros e executivos, todos discutindo questões de investimentos no Brasil. E nós conversamos com exclusividade com o presidente do Banco Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cap. Ele falou sobre a perspectiva de retomada do crescimento do país. Segundo o Trabuco, principalmente a indústria precisa aí ter as atividades aquecidas. Olha, a recessão foi tão profunda que nós chegamos ao fundo do poço. E existem indicadores muito concretos de retomada. A capacidade ociosa da indústria está reduzindo, o que significa que o país está voltando a funcionar de tal sorte que quando nós chegarmos em julho de 2018, nós veremos o país crescendo ao redor de 3%. Porque isso contribui para a geração de emprego, que é o grande desafio que nós temos hoje, é reduzir a massa de desempregados. Quem também está por aqui é o ex-presidente do Banco Central, Armírio Fraga, e a Jovem Pan também conversou com ele. Ele que ressalta que são necessárias algumas metas para que o país alcance novamente este processo de crescimento. Parece que a hora está chegando. Vai ser um processo de muito trabalho, de muito esforço, mas ele está ao nosso alcance. Esse início de virada, às vezes, não é muito claro, mas com o tempo ele pode se consolidar. Vai depender um pouco ainda do que aconteceu ano que vem. Acho que nós temos que estar preparados para escolher bem o nosso voto e, com isso, consolidar uma retomada para valer. O presidente do Citibank, Hélio Magalhães, também está por aqui. Aliás, é a Brazilian Week. Diversos investidores estão aí discutindo questões do Brasil e, principalmente, a relação bilateral com os Estados Unidos. Hélio Magalhães, presidente do Citibank, também confia num processo de retomada rápido do país. Olha, estamos todos otimistas. Os fatos, os dados econômicos, macroeconômicos, mostram que o Brasil já entrou numa fase de recuperação. Inflação caindo aceleradamente, o que vai permitir o Banco Central, na sua política monetária, reduzir a taxa de juros. Eu entendo que, pelos últimos dados, o primeiro trimestre já vai mostrar um crescimento. E nós, do CIT, estamos muito otimistas de que o governo está endereçando o que precisa ser endereçado e que nós vamos conseguir chegar lá. Está aí a palavra de diversos executivos, pessoas importantes do setor financeiro brasileiro, aqui nos Estados Unidos. E, olha, Tiago, teremos ainda diversas reuniões ao longo desta semana na Brazilian Week. E quem também está por aqui é o prefeito de São Paulo, João Dória, e o governador, Geraldo Alckmin, que estão aí ambos participando dessas reuniões. Inclusive, terão aí encontros com autoridades norte-americanas e também em relação ao BID. Tiago. Daniel Leã, bom trabalho para você em Nova Iorque. Daqui a pouco você volta ao longo da nossa programação. Denise Campos de Toledo. Trabuco fala em crescimento de 3% em 2018. O Armínio Fraga afirma que as coisas estão começando a mudar, só que ele acha que a recuperação ainda passa pelo processo eleitoral de 2018. E esse otimismo, hein, Denise? Olha, essa semana está sendo particularmente positiva, viu, Tiago? Nós tivemos ontem mesmo a divulgação dos dados do Caged apontando uma recuperação do emprego. No mês de abril, mais de 59.800 vagas com carteira assinada. É pouco, diante de toda a perda que houve anteriormente, em um ano, um milhão de perdas aí de vagas com carteira assinada. Mas, de qualquer modo, desde o começo do ano, há uma certa estabilidade, o que já seria uma sinalização positiva. Mas nós tivemos, nesta semana, o IBCBR apontando um crescimento do PIB no primeiro trimestre de 1,12%. A Serasa de 0,9% e hoje o monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas já apontou um crescimento de 1,19% também no primeiro trimestre. Então, tudo indica que o primeiro trimestre foi mesmo positivo no geral, o que faria com que ficasse caracterizada mesmo a saída, o fim da recessão econômica. Ainda há muita oscilação nos vários indicadores. A gente precisa ver se haverá continuidade desse processo todo, se neste trimestre a economia segue nesse processo de recuperação. Mas, mesmo quando nós temos alguns dados mais negativos, a negatividade está perdendo força. E isso é importante, vai mostrando essa melhoria da economia muito lentamente. As pessoas ainda reclamam muito dessa questão do desemprego, da perda do poder aquisitivo, das dificuldades relacionadas a juros ainda muito altos. Mas, até em relação aos juros, há agora uma previsão um pouco mais otimista. Nesta semana, nós tivemos no começo da semana, segunda-feira, o relatório Focus do Banco Central mostrando que o mercado já prevê uma inflação este ano. Abaixo de 4%. A partir disso, o mercado já começa a contar com a possibilidade do Banco Central intensificar o corte da taxa básica de juros da Selic. E aí, em vez de 8,5%, talvez ela chegue no final deste ano em 7,5%, o que faria muita diferença em termos de atividade. Juros mais baixos já ajudam a minimizar esse problema de endividamento, estimulam mais o consumo, os investimentos das empresas. Enfim, há esse ambiente mais positivo, sem euforia, sem empolgação. Os efeitos da crise continuam presentes, atrapalhando o dia a dia das empresas, dos consumidores, mas tem essa sinalização de saída da crise. Agora, o ambiente, para melhorar mesmo, depende de aprovação da reforma da Previdência, porque senão o mercado vai ter uma reação muito negativa, com consequência sobre a economia. E como o ex-presidente do Banco Central colocou, o Armínio Fraga, as eleições do ano que vem também podem garantir ou uma tranquilidade maior na recuperação, ou mais turbulência para o mercado, dependendo de quem despontar nas pesquisas. E como o ex-presidente do Banco Central colocou, o governo do Brasil, a partir de quem despontar nas pesquisas.